Ao completar 51 anos de existência, a Telebrás inova mais uma vez com a oferta de um serviço que vai revolucionar as comunicações do governo federal. A nova rede privativa de comunicação da administração pública federal vai integrar todas as redes atuais com um nível mais elevado de segurança. Para saber os detalhes, eu conversei mais cedo com o presidente da Telebrás, Fred Siqueira Filho. Veja como foi. Fred Siqueira Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai conversar aqui sobre essa rede privativa de comunicação, um novo serviço que a Telebrás vai oferecer para a administração pública federal. Eu peço que você explique o que é esse novo serviço e que benefícios ele vai trazer para a administração pública. Isso é uma rede que está sendo construída, uma rede segura, justamente para integrar os órgãos da administração pública federal, como também as forças de segurança e de defesa. Isso vai ser um benefício que os usuários vão ter com relação à utilização dessa rede. Está certo. Tem muitas características técnicas, mas vamos dividir em duas partes. Primeiro, a parte fixa dessa rede. Eu lhe pergunto em relação ao que já existe hoje. O que vai mudar? Por exemplo, vai aumentar o número de pontos de acesso, o alcance? O que essa nova rede traz de novidade na parte fixa? Com relação ao projeto como foi concebido, é justamente para aproveitar toda a infraestrutura legada já existente, aproveitar todos os investimentos que já foram realizados. E o que está sendo construído no projeto vai ser justamente quase que duplicar o tamanho e a capilaridade dessa rede. Então, os usuários vão conseguir se conectar com segurança em função da nova tecnologia que está sendo disponibilizada para esses órgãos da administração pública federal, como também para as forças de segurança e da defesa. Mal comparando, no caso de uma reforma de um imóvel, por exemplo, em que a gente tem um bom alicerce, mas a gente projeta algumas melhorias para aquele imóvel. Então, é mais ou menos isso que a Telebrás vai fazer com essa rede? É justamente isso, né? Toda a infraestrutura, o cor da rede já está construído, já está posto. E a ideia agora é ampliar e ter uma ramificação maior, dando mais capilaridade para essa infraestrutura de rede, de fibra ótica. Eu não sei se a atual rede está bem desenvolvida em termos de rede móvel, né? Ou se isso vai ser implantado agora, mas o fato é que a nova rede privada de comunicação tem um projeto bem interessante aí de rede móvel, né? É. A rede privativa do governo é dividida na rede fixa com as fibras óticas nas capitais. E a rede móvel, nesse primeiro momento, iniciando aqui no DF, na região metropolitana de Brasília, justamente para dar acesso às forças de segurança e utilizando também criptografia de Estado, né? Que é um outro benefício que isso vem a ter na composição da infraestrutura dessa rede. Isso é uma inovação, então? Que até o momento não se utilizava ainda essa criptografia de Estado, é isso? Não, exatamente. Isso aí é uma inovação. A Telebrás, como no seu espírito aí de empresa inovadora, né? Vai ser pioneira nessa prestação de serviço, justamente para dar essa questão da segurança no tráfego fim a fim em suas redes. Tanto na rede fixa, né? Por ser tráfego sensível, que será trafegado nessa rede, como também na rede móvel específico para as forças de segurança, como também a, vamos dizer, a alta administração do governo. Eu suponho que tudo que é relacionado à defesa, à segurança, tem um grau de exigência muito elevado, né? Em relação à segurança de uma rede privada, né? Essa expertise vai ser transferida também, então, para a segurança da rede privada de administração pública. É, exatamente, é nesse sentido que a solução de criptografia, né, está sendo desenvolvida em parceria com os órgãos de inteligência do governo, né? Sim. E justamente é um projeto sendo feito a quatro mãos para que a gente consiga entregar mais segurança naquilo que a gente está propondo a fazer. E nessa linha, né, o importante disso, o que a Telebrás recentemente conseguiu, o selo de certificação de empresa de defesa, né? Justamente por todo o serviço prestado nessa comunidade e onde está nos credenciando a ampliar essa prestação de serviço para outros órgãos da administração pública federal, quiçá também estados e municípios. E esse selo foi um reconhecimento do Ministério da Defesa ou tem todo um protocolo? A Telebrás teve que comprovar, né, seus processos, seus métodos. Como que funciona para se obter um selo de defesa? É, justamente pela relação que existe entre a Telebrás e a prestação de serviço para o Ministério da Defesa, né, existe sim um protocolo onde a gente cumpriu todos os ritos necessários para que a gente conquistasse esse selo de certificação. Primeira empresa de telecomunicações do país que obtém esse selo? Primeira empresa de telecomunicações do país e ainda por mais sendo a nossa estatal do Brasil. Muito bom. Voltando a falar aqui agora da rede privativa, né, de comunicação, não é só rede fixa, rede móvel, tem também essa questão aí da integração com o satélite geoestacionário de defesa, não é? É a própria Telebrás que opera esse satélite, como que vai ser a integração dessa comunicação via satélite com a rede privativa? Hoje a Telebrás já opera o satélite geoestacionário de defesa no Brasil, né? Então, hoje a gente tem em torno de 23 mil pontos conectados no Brasil. Atende todo o território brasileiro. E com isso, além da rede fixa, da rede de fibras ópticas fixas nas capitais do Brasil, além da rede móvel, a gente também, como uma solução alternativa complementar, a gente entende que o nosso satélite também poderá se integrar a essa comunicação estratégica. justamente para dar mais resiliência a essa rede. Se eu entendo bem, o satélite permite levar a comunicação onde os métodos convencionais não permitem. A rede fixa ou a rede móvel não chega a uma localidade, mas com a comunicação satelital, satelital, é possível chegar a essa comunicação. Exatamente. Exatamente. O nosso satélite atende as áreas mais remotas do Brasil, né? Então, e isso a gente vem tendo uma grande aceitação nessa prestação de serviço também. Motivo de orgulho para a Telebrás. É verdade. O senhor já comentou aqui sobre a criptografia. Tem mais algum procedimento que melhora significativamente a segurança dessas redes, presidente? Tudo o que está sendo proposto, tudo o que está sendo projetado é justamente com foco em transmissão de dados seguros. Então, todos os appliances, todos os equipamentos necessários para que a gente consiga ter sucesso nessa transmissão fim a fim do dado sensível e também a questão da disponibilidade dessa prestação de serviço. A gente está preocupado nesse sentido, fazendo com que toda a execução das atividades sejam realizadas de acordo com o que está projetado com foco na segurança da comunicação. Ou seja, não é só uma questão de investimento em equipamentos, por exemplo, é uma questão de treinamento de pessoal também para desenvolver as metodologias, imagina. Exatamente. A ideia, além do equipamento físico, tem todo o processo e passa também por treinamento daquelas pessoas capacitadas a executar e operar toda essa rede. Tá certo. Fred Siqueira Filho, presidente da Telebrás, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos à disposição para o que precisar.